No vídeo aí, são 14h30, dia 10 de dezembro de 2014, 30 graus já, aqui estamos no Tubarão, deixa a gente estar aqui, estou falando da oportunidade, algumas coisas que eu esqueci de falar aí para você. Outra coisa gente, quando eu comecei a trabalhar, só fui para onde eu estou, porque eu tinha muito medo, eu tinha medo de cair na rampa no posto, eu tinha medo de subir serra, eu tinha medo de descer serra, eu tinha medo de atropelar os outros, eu tinha medo de bater o caminhão, eu tinha medo de tudo, eu sempre tive medo de tudo, por isso que eu consegui ir para frente, porque eu não era um cara doente, achando que sabia tudo, até hoje eu tenho medo, eu tinha medo de tocar de noite, eu tinha medo de chuva, eu tinha medo de tudo, eu tinha medo de chegar no posto e colocar o caminhão lá e cair dentro da rampa, eu fui pegar a experiência, com quase 3, 4 anos de rodagem, para mim, motorista de caminhão com 3, 4 anos ainda é cabaço, ainda é cabaço, a gente morre e não aprende, então gente, tenha sempre medo de tudo, se você tiver a oportunidade, não seja um louco, 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 tenha medo de tudo, pergunte tudo, sempre curioso e respeite a máquina, respeite o caminhão, respeite as pessoas, e tenha medo, se você tiver medo, você vai longe, se você perder o medo, aí fica complicado, aí você já perde o emprego, aí você está numa manobra, bate, está com 15 dias na firma, numa manobra lá, já bate o caminhão, encosta no outro, arrebenta o caminhão, o que acontece? O cara não vai te largar para a estrada não, bicho, o cara aqui dentro do pátio, o cara já bateu o caminhão, desce do caminhão um milhão de vezes, tiver que descer, para não bater, chama alguém para ajudar, chama o porteiro, chama outro colega, o cara, ô amigo, eu sou novo, aí dá uma força, eu quando fui manobrar na primeira empresa, também lá em São Paulo, que eu tinha que encostar na doca, eu chamava, dá uma força aí, cara, eu sou novo, eu tenho medo de bater, e derrubar a carreta, e me dá uma força, não, 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 eu vinha dois, três, eu só gosto de ajudar, e ia manobrar, inventar o carretor, me dá uma força, que eu tenho muitas mães aí, de engatar aí, me explica aí como é que é, mais ou menos, o cara já explicava, todo mundo, então, tem que ser humilde, galera, para não perder oportunidade, para não ter essa, essa, quando você tiver uma oportunidade, você não perder, ela agarrar com as duas mãos, tenha a humildade de perguntar para as pessoas, vai manobrar, vai engatar, vai chegar no cliente, chama o porteiro, chama alguém, é mercado, é isso, é aquilo, procure sempre seguir as normas técnicas dos clientes, não bata a boca com o porteiro, com o vigia, com o gerente, com o conferente, procure sempre trazer a... procura sempre ser humilde com o mundo, principalmente se você for novo, você tem que pegar e... você tem que pegar e tratar todo mundo com respeito, e perguntar, porque se você tiver, qual oportunidade, vai lá, você pegou um três quartos, vai fazer uma entrega lá em tal lugar, chegou lá, levantou, começa a bater boca com o cliente, a brigar com o porteiro, vai chegar lá, o teu patrão, o que vai acontecer? Vou te mandar embora, galera, tudo isso eu passei, eu era muito boca dura, arrumava em creca com os caras, por isso que eu não parava em emprego nenhum, vinha com aquele sangue de polícia, era meio brabo ainda, e não aguentava desaforo dos outros, era arrogante, nesse sentido assim, de porteiro, o cara dá risada, soa com a tua cara, então, às vezes, hoje eu percebo onde eu errava tanto, mas depois, com o tempo que você vai pegando a experiência, você vai pegando as manhas das coisas, então, esse é um quesito também, vai fazer entrega, respeito, porteiro, respeito, conferência, esses caras são nojentos, mas você está começando agora, você é o capacho, você tem que aguentar e engolir sapo, senão, você não vai parar em lugar nenhum, beleza, galera, mais um toquezinho, mais uma dicasinha, e não me pergunte mais, sobre oportunidade, porque é isso aí, galera, toda hora estão perguntando, e aí, como é que eu faço, para ter oportunidade, você faz, corre atrás, e siga esses conselhos, essas regras, nesse sentido, você já tem educação, já vem de casa, que você é dentro de casa, com seus parentes, tenta ser um profissional desse nível, que você vai conseguir uma oportunidade, no horário, procure sempre ser humilde, perguntar, estudar, tiver que parar, num lugar para perguntar, tiver que descer, para não procurar, se tiver uma oportunidade, para não bater, logo de cara, cuidar do caminhão, ser zeloso, do equipamento, respeitar as pessoas, chega na empresa, esse cumprimento a todo mundo, se chama-se interação pessoal, entendeu, você interage com seus companheiros, não seja um cara ranzinho, escondido nos campos, não tem comunicação com os companheiros, seja um cara bacana, com interagem com seus companheiros, não seja um cara fofoqueiro, fofoca na área de transporte, dá muito problema, entendeu, faça a sua parte, seja digno daquilo que você faz, respeite o que você tem, nas mãos, respeite seus companheiros, todo mundo, eu tenho certeza, que a hora que você tiver uma oportunidade, você vai fichar, e vai ficar bastante tempo, entendeu, se não tá bom, sai e procura o outro, é o que eu digo, mas, pra quem vai começar, galera, tem que, tem que começar por baixo, inventar bucha aí, vai pegar caminhão velho, já peguei cargo, já peguei titã, já peguei, assim né, pouco tempo que trabalhei, né, mas, nessas coisas, o que eu mais mesmo trabalhei, foi com, com Scania, né, como eu já falei, mas, já peguei bucha também, galera, e, uma vez peguei um carro, que fui de Curitiba, Londrina, eu não conseguia engatar as marchas nele, caixa seca, peça, eu não tinha prática, eu nunca tinha trabalhado com aquilo, entendeu, depois que eu peguei as mães, eu não usava nem embreagem, pra pôr as marchas nele, a gente ficava chupar a embreagem, pra dentro, melhor que câmbio automático, mas, eu dava dois tempos, dava três tempos, quatro tempos, e não conseguia acertar as marchas, que lá, erguia o giro, deixava baixar o giro, eu não sabia, o caminhozinho chato, hein, pensa, até você conhecer, depois você conhece, vai embora, e, você estando sozinho, você sempre vai treinando, dando oportunidade, então galera, humildade, humildade, insistência, vai na firma, procure saber, já falei isso, vou falar dez vezes, procure conhecer, procure analisar a empresa, foque na empresa, manda currículo pra um, manda currículo pra outro, se não tá bom na tua região, sai dali, vai pra outro lugar, se você tá trabalhando, procure contatos, com quem trabalha no ramo de caminhão, carreta, que vai dar certo, fechou galera, cheguei no destino, vamos embora, um abraço,